A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com sua mala e chapéu E bateu a sua porta fazendo ratatat Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça E ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta pra pagar Oh, a minha boneca está doente! Não se preocupe, ela vai ficar como nova! A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com sua mala e chapéu E bateu a sua porta fazendo ratatat Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta pra pagar овые基礎 da manhã com a conta praia E a mesma coisa eu Nope! Unha pisca da manhã com a pergunta Perre Zuspa A minha boneca é uma matérapaa SomeEN便 livre Não tem? Não tem? Não tem? Eu